Olá, querido, um prazer estar com você mais uma vez. Estou aqui com o Fábio Silva, que é um grande empreendedor social. Um homem que tem revolucionado através de uma plataforma maravilhosa chamada Transformar Brasil, a vida de muita gente por esse Brasil afora. Ele que era do segmento de ortodontia, trabalhando ali como empreendedor, de repente tem uma guinada na vida. Fábio, fala um pouco pra gente, o que é ser um empresário e de repente agora usar o mesmo empreendedorismo, mas pra obra social? Como foi isso na sua vida? Chamado, chamado de Deus. Me senti vocacionado pra fazer coisas que pudessem proporcionar transformação na vida das pessoas que estão sempre sem voz, sem acesso, sem oportunidade. E é o que eu tenho feito da minha vida ao longo desses dez anos. Mas você tem esposa, tem filhas e você tinha uma construção de vida, um sistema financeiro, econômico, social, um tipo de relacionamentos. Sua vida deve ter mudado muito. O que você me diz da época que você teve essa transição pra agora? O que mudou? Mudou pra melhor. Porque eu acho que quando a gente encontra o centro da vontade de Deus, tudo aquilo que fazia ou valia de alguma coisa perde completamente o sentido. Porque o que a gente tá avaliando como sucesso? É um carrão? É viajar o planeta todo? É conquistar coisas? Sucesso, na verdade, é você se colocar no centro da vontade do Pai. Quando você se coloca no centro da vontade do Pai e entende que o seu chamado inicial, primeiro, primordial é servir, todas as outras coisas vêm como consequência. Então hoje eu sou muito mais feliz do que na época que eu empreendia na área de odontologia. Quando você começou essa mudança da sua vida, empreendendo agora na área social, você imaginava que ia chegar onde chegou? Afinal de contas, até um prêmio da ONU vocês ganharam, não é verdade? Então, pastor, eu acredito no seguinte, que a gente precisa fazer o ID. O prêmio da ONU não é meu, o prêmio da ONU é do reino. Tudo aquilo que a gente fizer e tudo aquilo que a gente colocar à disposição pra fazer, do coração, com grande paixão, com muita vontade, as coisas naturalmente acontecem. Agora eu quero dizer uma coisa, eu não acho que a gente chegou em algum lugar. Eu acho que a gente ainda vai chegar em algum lugar, porque o que aconteceu até hoje foi a vontade de Deus pra hoje. Mas qual é a vontade de Deus pra amanhã? Só vivendo amanhã. Verdade, verdade. Me diga uma coisa, você sente que a sua família começou a ter uma percepção de mundo diferente, suas filhas, sua esposa, a partir do seu envolvimento com as causas sociais? Não só minha família, minha esposa, minhas filhas, absolutamente todo mundo que vive em volta e em torno. Porque é muito inusitado, alguém que vivia muito bem, confortável, com luxo, decide largar tudo pra viver numa outra vida. No primeiro momento, todo mundo que tá no entorno fica se perguntando, qual é desse cara? O que é que ele quer ganhar com isso? Qual é o plano B? Ele é candidato? Ele quer o quê com tudo isso? Mas no passar do dia a dia, a própria legitimidade da fala, das ações, das atitudes, faz com que todo mundo acredite e comece a perceber que esse cara não tem plano B. O plano dele é de fato isso mesmo. Nós somos estrangeiros aqui, a gente veio pra causar essa confusão. Então, hoje, a minha esposa, minhas filhas, o vizinho do prédio, os amigos, o investidor, o patrocinador, eu não estou só. Eu estando aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, todo esse povo tá junto comigo. Que coisa tremenda. Você é de Recife. Hoje, a plataforma Transformar Brasil, ela já abrange vários estados do Brasil e também fora do Brasil. Minha pergunta, como surgiu essa plataforma? O que é a plataforma Transformar Brasil? A solidariedade e a generosidade, ela acontece em cada lugar do território, em cada cidade, em cada país. O que a gente percebia é que existia um número muito grande de pessoas que diziam eu quero ajudar, mas não sei como. Eu quero ajudar, mas eu não tenho tempo. Agora, imagine que alguém se cadastre em uma plataforma, num site, num app, e aquilo que ela quer fazer tenha muito perto da casa dela, muito perto do trabalho dela, e com as horas de trabalho que ela pode dar. Foi isso que a gente fez no Recife, foi isso que a gente fez em Campinas, Florianópolis, é isso que a gente tá fazendo pro Brasil, pro Chile, pra Portugal. O que é que o Transformar Brasil pode fazer pra essa nação? Pode construir uma pátria de voluntários. A gente acredita que o voluntariado pode transformar o Brasil, o Nordeste, o Rio de Janeiro. E vem cá, quantas pessoas já tem cadastrado nessa plataforma? E qual o conjunto de horas anuais de serviço voluntário que hoje a Plataforma Brasil já disponibiliza ao nosso povo? Nós vamos chegar agora em dezembro a mais de 700 mil pessoas cadastradas no movimento Transforma Brasil. Dezembro agora? Dezembro agora, hein? Dezembro agora. Mas a nossa meta pra 2022 é chegarmos a 5 milhões de brasileiros. Quem tá nos assistindo, inclusive, pode ajudar. Convidando todo mundo, trazendo empresa pra se cadastrar, um clube de futebol, convidando os amigos. Então, é isso que tá acontecendo. Agora, qual é o benefício que o Transforma Brasil pode fazer? É mudar o mindset do cidadão. A gente não vai causar uma transformação no país apenas criticando. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Horas de trabalho voluntário estão acontecendo muitas em várias cidades do Brasil e fora do Brasil. A gente agora quer contar com você. Agora, quem quiser se cadastrar lá no Transforma Brasil? Apenas quem tem um curso superior em alguma coisa? Ou as pessoas podem ajudar das mais diversas formas? Quem é o público-alvo do cadastramento no Transforma Brasil? Todo mundo que quer servir. Absolutamente tudo que quer servir. Inclusive, tem gente que não pode sair da sua casa ou do seu escritório e pode servir remotamente. Tem vagas no Transforma nesse momento esperando jornalista pra escrever um artigo. Tem gente que pode remotamente ajudar. Então, trabalho voluntário pode ser feito pelas pessoas da melhor idade, pode ser feito pelas crianças, pode ser feito pelas famílias, pelo empregado, pelo desempregado. Desempregado, inclusive o desempregado pode se qualificar pra esperar a oportunidade no mercado de trabalho, fazendo trabalho voluntário, porque a plataforma emite o currículo social. Então, vale pra todo mundo, pro preto, pro branco, pro nordestino, pro cara do sul. Ou seja, pra transformar o Brasil, a gente precisa todo mundo junto. Poxa, a gente fica impactado de ver como uma situação desconfortável que acontece às vezes na vida de alguém, e houve isso, houve um momento assim na vida do Fábio, vai gerar uma... Realmente uma bola de neve de manifestação de voluntariado e amor pro Brasil. Agora, eu queria que você olhasse pras câmaras e desse um recado pra todo líder. Pastores, padres, líderes de organizações, empresários, todo mundo que exerce algum tipo de liderança nessa nação. O que nós podemos fazer juntos? Eu vou dar, além de um recado pra câmera, eu vou primeiro dar um recado pro senhor. Opa, vou receber aqui. A gente tem tudo, todas as possibilidades e todas as condições pra fazermos juntos, com o seu time, com o nosso time, com toda essa cidade, o Transforma Rio. Eu quero que o senhor, eu quero que o senhor, e que todo o seu time ore por isso, pense sobre isso, e que a gente possa ter a oportunidade de servir juntos. Se isso falar o seu coração, eu tô aqui pra gente caminhar junto pra eternidade. E eu não sou torcedor do Flamengo, mas eu posso virar torcedor do Flamengo só por causa disso. Bem, já me convenceu, né? Porque agora eu ni um geral, né? Bem, eu queria te dizer que eu não preciso nem orar mais sobre isso. O que eu tenho pedido a Deus é que Ele me faça, me permita conexões com pessoas do bem, pessoas que realmente têm um coração generoso e que têm uma entrega de coração. A minha história é uma história, assim, que tudo que tá acontecendo na minha vida de bom, eu só posso ver como mimo de Deus. Mimo de Deus, porque Deus realmente é muito generoso. No dia desse, eu tava comendo num lugar tão bonito, assim, e eu fiquei lembrando de quando eu comia meu pastel, né? Que eu como até hoje, adoro pastel. Lá, do lado do rio, do rio Fedorento, lá do bairro que eu morava, tinha um riacho que cortava a cidade, muito sujo, tinha a pastelaria do lado. E aquele pastel ali é o que eu comia, e hoje eu tava comendo naquele lugar, eu falei, Dino, Deus é um Deus de mimos. Deus faz algumas coisas, assim, que a gente nem precisa e nem merece. Mas Ele é um Deus de mimos. Então, tudo que eu fizer pra esse Deus ainda é pouco. Então, nós estamos aliançados nisso, nós vamos fazer juntos muita coisa. Quando a gente se encontrou lá em Brasília, que eu não planejei te encontrar, nem você me encontrar, Deus tinha planejado, eu não tenho dúvida disso. E amigos que Deus tem te dado e tem me dado, são pessoas maravilhosas e que querem somar nisso. Ou seja, Deus tá montando uma liga da justiça. Tá montando um grupo de gente, assim, apaixonada, criativa, e que acredita, acredita que é possível ir além. E é nisso que eu acredito junto com você. Então, quem deu o recado pra você que tá nos assistindo, não foi eu, que é o pastor, que acabou de lhe convidar pra participar junto com a gente dessa transformação na nossa cidade. A gente vai fazer o Rio de Janeiro junto, e a partir disso, a gente vai fazer todas as cidades, os amigos do pastor, e todas as cidades dos amigos da Batista da Atitude. Porque juntos, a gente vai transformar esse país. Pastor, líder, você tem que ouvir isso tudo que foi dito aqui. que você pode realizar algo que você nunca imaginou. Esse homem tem um prêmio da ONU. Não é uma coisa qualquer. Um prêmio que ele não fez lobby nenhum, que não teve politicagem nenhuma. Simplesmente alguém liga pra dizer, vocês foram agraciados. Reconhecemos em vocês um trabalho transformador que se configura como o mais belo trabalho na atualidade no mundo. Isso é possível ao que crê. Acredite. O melhor de Deus ainda está por vir. E Deus te abençoe. Não é uma coisa que você não fez. Não é uma coisa que você não fez.